Olá vizinhos, meu nome é Manu e hoje eu vou ensiná-los a fazer um delicioso biscoitinho de avelã que vocês vão adorar. Pra começar, eu pego 160 gramas de avelãs parcialmente sem a casca. Se vocês encontrarem ela com a casca totalmente, é só colocá-las em forno pré-aquecido a 180 graus, cerca de 10 minutinhos no máximo. E aí com o auxílio de um pano você pega as avelãs, faz assim e remove o excesso da casca. Não precisa tirar toda a casca da avelã, vejam as minhas. Então algumas com, outras sem, é só um pouquinho. Vamos triturar todas essas avelãs até virar aquela farofinha que vai por cima do sorvete, sabe? Com pedaços bem irregulares mesmo, uns mais grossinhos, uns mais fininhos. Vamos acrescentar a essa farofinha 100 gramas de açúcar refinado e misturar tudo isso muito bem. E aí o que vai dar liga na nossa massa é uma clara de ovo. Vizinhos, é uma massinha que vai parecer que vai dar tudo errado, que vai começar a grudar na sua mão e depois ela não vai grudar na sua mão. Então assim, vai mexendo, mexendo, mexendo até ficar todos os ingredientes por toda a massinha. E aí eu comecei a porcionar de 6 a 8 gramas para que os meus biscoitinhos ficassem mais uniformes possíveis. E aí eu pego essas bolinhas já porcionadas e vou pressionando, formando os nossos biscoitinhos, deixando eles bem padronizados. Feito isso, eu vou colocar em uma assadeira já com papel manteiga ou dover e levar em forno pré-aquecido a 150 graus, cerca de 12 a 15 minutinhos ou até ficar bem douradinho assim. Retirou do forno, vamos deixar resfriar totalmente, não coloca no freezer, não faça nada, deixa resfriando naturalmente e totalmente. No começo ele não vai estar crocante, então se você tentar experimentar você vai falar, hum, deu errado, mas não deu. Assim que ele resfriar ele vai ficar mais durinho, vai fazer um croque-croque gostoso, dando aquele match perfeito no cafezinho. Depois de resfriado eu pego açúcar de confeiteiro, uma peneira, vou batendo assim por cima e tá pronto. E aí, o que vocês acharam desses biscoitinhos? Um beijão e até o próximo vídeo!